Vamos começar? Então, pessoal, obrigado por estarem aqui. Estou muito contente de estar aqui também com vocês. Adoro o Python Brasil, o melhor evento que eu conheço. Bom, eu tenho que me apresentar para a câmera. Eu sou o Luciano Ramalho e essa é a apresentação Funções como Objetos. Eu queria começar falando uma coisa que eu tenho uma certa fama aí no mercado, não sei porquê, de ser uma pessoa que fica falando mal do Java, certo? Isso são apenas intrigas da oposição. Mas, na verdade, uma das birras que eu tenho com Java, talvez a maior delas, é o fato de que em Java funções não são objetos. E isso é uma pena, porque outro dia eu vi uma apresentação de um cara que fez uma lista das dez principais linguagens que rodam na VM, na JVM. Tinha lá Python, JRuby, Clojure, Scala, todas, e Java. E entre aquelas dez, Java é a única que não tem Funções como Objetos. E aí, quando as universidades escolhem Java como a única linguagem que o cara aprende, o cara sai da faculdade sem nunca ter imaginado a possibilidade de que uma Função pode ser um Objeto. Então, fica um buraco importante na formação do sujeito. Porque, realmente, entre as linguagens importantes da atualidade, Java é a única que não tem esse conceito. Tem uma outra famosa que é Pascal. Bom, então, vamos lá. Para começar, a gente precisa falar sobre o que são Objetos de Primeira Classe. É um termo que os acadêmicos usam. Então, é assim. Na verdade, é assim. Porque aí fala que Função de Primeira Classe... Na verdade, o que é Função de Primeira Classe? Na verdade, é uma contração da ideia de que uma Função como Objeto de Primeira Classe. E o que é um Objeto de Primeira Classe? É uma analogia com a expressão americana First Class Citizen. Cidadão de Primeira Classe. Que não é um cidadão que voa na primeira classe. Não é um cara rico. Um cidadão de primeira classe é eu, vocês. Cidadãos no pleno gozo dos seus direitos. Entendeu? Isso é um cidadão de primeira classe. Um sujeito que está preso, por exemplo, ele não é um cidadão de primeira classe porque ele não pode sair de lá, por exemplo. Ele não tem certas liberdades que nós temos. Então, quando se fala que uma determinada linguagem tem funções de primeira classe, significa que elas podem ser manipuladas como os outros objetos de primeira classe da linguagem. Por exemplo, qualquer linguagem de programação razoável tem como objeto de primeira classe os inteiros. Certo? Um inteiro é uma coisa que você pode criar em tempo de execução, que você pode atribuir a uma variável, armazenar em uma estrutura de dados, passar como argumento, receber como resultado, etc. Então, o lance é esse. Em Python, tudo isso você pode fazer com uma função também. Então, eu resolvi... Bom, eu vou fazer... Eu não vou fazer esse demo aqui, não. Eu vou mostrar. Vocês já sabem que eu gosto de fazer os demos no teclado, às vezes, mas eu estou um pouco adrenado demais, assim, porque eu terminei essa apresentação, tipo, há dois minutos. Então, eu vou usar os demos capturados aqui. Então, por exemplo, eu defini aqui uma função fatorial usando o algoritmo recursivo, que não é o mais eficiente, mas é bonitinho, é uma linha só. Certo? Então, isso aqui é a primeira demonstração de que funções em Python são um objeto de primeira classe. Tanto é que eu consigo criar em tempo de execução, lá no interpretador interativo, eu crio uma função. Certo? Não precisa passar por um compilador, etc. Mas, mais do que isso, hoje nós vamos ver outras funções que, dentro delas, definem funções e retornam como resultado. Bom, então, você vê que isso aqui funciona para calcular o fatorial de 42. Ó, o fatorial de 42 é esse número, tá? Eu posso atribuir uma variável e depois eu posso invocar, certo? Porque, na verdade, essa variável fat, assim como a variável fatorial, que é uma variável que está sendo criada ali implicitamente, ela contém uma referência àquele mesmo objeto. Então, ele funciona. Fatorial de 5, todo mundo decorou na época do vestibular, que é 120, né? E dá para você, por exemplo, passar funções como parâmetros para outras funções. Por exemplo, a função map, que isso aqui eu fiz no Python 3. No Python 2, ela já devolve uma lista. No Python 3, ela devolve um iterável, que é uma coisa mais eficiente. Mas, se a gente transforma esse iterável em uma lista, a gente vê o que faz essa função map. Ela aplica essa função aos itens desse outro iterável. Então, ela vai consumir todos os itens desse iterável, aplicando essa função, que espera-se que seja uma função de um elemento, mas tem jeito de fazer com funções, aliás, de um argumento, mas tem jeito de fazer com vários argumentos. Mas o importante é que daí ela vai construir um iterável, a partir do qual você consegue construir uma lista que tenha os resultados. Então, isso aqui é um exemplo da função fat sendo usada como argumento de uma outra função. Certo? Você veja aqui, se eu olho aqui no interpretador interativo, o que é o fat? Ele fala, fat é a função fatorial, é aquele objeto. E se eu peço qual é o type de fatorial, ele fala class function. No Python 3, agora, os objetos de tipo não chamam mais type, eles chamam class. Bom, e aí? Acontece o seguinte, o fatorial, se você der zir naquela função, você vai ver que tem uma porrada de argumentos, de atributos. Um montão. Por exemplo, tem um atributo chamado dunder name. Vocês sabem, quem já pegou a minha outra palestra, que dunder é o jeito que a gente pronuncia esses underscore, underscore, x, underscore, underscore. Então, o atributo dunder name nada mais é do que o lugar onde o Python armazena o nome da função. O doc, o dunder doc, é a doc string, onde ele armazena aquela informação ali. E é isso que o help usa. Certo? Tem também, opa, desculpa. Um objeto muito interessante chamado dunder code, que quando você acessa, você vê que ele é um outro objeto. E aí, vamos inspecionar esse outro objeto. Esse outro objeto tem muitos atributos. Muitos mesmo. Mas, por exemplo, tem um atributo chamado co var names, que contém os nomes das variáveis locais da função. No caso, a variável n, que é o argumento que é passado, é a única variável local que tem nessa função. E se você acessa o atributo co code desse objeto dunder code, aparece uma sequência de bytes. Esse b na frente, no Python 3, é para mostrar que são bytes. E aí, você pode importar a função diz do pacote diz, que é o disassembler do Python, e olhar para esse bytecode de um jeito mais fácil de entender do que aquele monte de bytes. Então, isso mostra realmente que a função é um objeto, que é um objeto vivo, que você pode inspecionar ele em tempo de execução. Bom, tem uma série de implicações no fato de você ter funções de primeira classe. Elas abrem novas possibilidades de organizar os seus programas. Elas permitem que você aplique técnicas do paradigma funcional. Python é uma linguagem funcional? É, um pouco é. Não é uma linguagem hiperfuncional. Tem certas coisas que se espera de uma linguagem mais puramente funcional, que o Python não tem, mas dá para aplicar muitas técnicas de programação funcional em Python. E o paradigma funcional é um negócio que tem mais de 50 anos de história, certo? Começou com o Lisp em 58. Está se mostrando muito eficiente na situação atual em que as CPUs não estão conseguindo ficar mais rápidas. Então, elas estão multiplicando cores, e aí, para você lidar com concorrência, o paradigma funcional tem certas vantagens. Tem fundamentos matemáticos muito sólidos. E, na verdade, o fato de que você tem funções de primeira classe significa que você precisa repensar padrões de projetos. Se você estudou padrões de projetos, aqueles design patterns, no contexto de C++ ou Java, no livro original de design patterns dos exemplos, a maioria deles são em C++, tem um ou outro em Smalltalk. Mas se você estudou design patterns naquele contexto, você precisa repensar. Olha só, e não sou eu que estou falando. O Peter Norvig, aquele cara que tem um livro de IA famoso, um cara que trabalha no Google, ele deu uma palestra em 96, quase 20 anos atrás, onde ele falava o seguinte, que entre os 23 padrões do livro, 16 precisam ser repensados quando você está trabalhando com uma linguagem dinâmica. O foco dessa palestra é esse aspecto aqui. Como o Python tem funções de primeira classe, se você estiver aplicando esses design patterns, comandos, strategy, template, method, visitor, do jeito que está descrito no livro, você está fazendo besteira. Você está complicando desnecessariamente o seu código. Eu não tenho tempo de mostrar aqui a refaturação dessas coisas, mas eu pretendo fazer uma palestra a respeito disso eventualmente. Lá no Garoa Hacker Club, que é um hackerspace que tem lá em São Paulo, a gente fez um conjunto de seis reuniões discutindo design patterns e linguagens dinâmicas. A gente estudava os design patterns do livro original, e olhando esses slides do Norvig aqui, a gente rediscutia alguns deles. Mas, por exemplo, Python também tem first class types, quer dizer, porque as classes em Python são objetos, num sentido que elas não são objetos em Java, por exemplo. Porque em Python você consegue criar classes em tempo de execução também, sem mexer em Might Code, só de um jeito mais alto nível. Então, tem uma série de outras coisas interessantes aqui para repensar os design patterns, mas vamos ficar... O recado aqui é que precisa repensar os design patterns só pelo fato de que tem funções de primeira classe. E aí tem um outro termo que se usa, que é o termo de função de ordem superior. O que é uma função de ordem superior? É uma função que aceita como argumentos, que aceita funções como argumentos, ou devolve uma função como resultado. Ou faz as duas coisas. Os decoreitos, nós vamos ver mais pra frente, são funções que fazem as duas coisas. Eu já mostrei uma função de ordem superior, que foi a função map. Que recebe uma função como argumento. Mas essa outra aqui é uma muito legal. Eu acho super legal, muito elegante como é feito isso aqui em Python. Por exemplo, eu tenho uma lista de frutas. Se eu peço para a função sorted ordenar essa lista, ela ordena em ordem lexicográfica, por ordem alfabética. Mais ou menos. Pelo código unicode, mas é quase. Ok. Agora, se você quiser uma outra ordem, é muito elegante. Você passa um parâmetro chamado key, que é uma função que recebe um argumento e que vai extrair do objeto aquilo que interessa para você como chave. Então, por exemplo, se você passa a função len, aquela função primitiva do Python, ele te dá uma lista ordenada pelo tamanho das palavras. Ou se você resolve, por exemplo, vamos supor que você quer fazer um dicionário de poesia. Supondo que você vai fazer poesia com rimas, é muito útil ter um dicionário que agrupa palavras que terminam igual. Por causa da rima. Então, eu fiz uma função aqui chamada invertida, que pega a palavra e usando esse terceiro argumento da sintaxe de fatiamento, inverte os caracteres. E aí você pode ver que essa lista ordenada está ordenada com os caracteres de trás para frente. Ou seja, banana é a primeira, uva é a segunda, porque o v vem depois do n. Aqui a gente tem caqui, pequi, está vendo? Vieram juntas, umbu e caju, certo? Ou seja, você pode definir uma função que é um critério de ordenação diferente e você passa como argumento para a função sorted. Bom, agora, em Python, na verdade, a gente curte tanto esse negócio que, na verdade, o conceito é mais amplo do que funções. Tem toda uma família de objetos invocáveis, que é definido lá naquela documentação do data model também, que eu também já citei ontem. Então, por exemplo, tem lá callable types. Quais são os callable types elencados lá na documentação do Python 3? Você tem funções definidas pelo usuário, que você define usando def ou lambda. Métodos de instância, que são funções que você acessa através de uma instância. Tem um mecanismo aí que eu não vou ter tempo de explicar. Mas, na verdade, os métodos são funções embrulhadas em uma outra função. Isso acontece automaticamente para você. Tem funções geradoras, que são funções que têm a palavra reservada yield, que foi o tema de uma das minhas palestras do ano passado. Você tem funções built-in, que são escritas em C, na implementação do CPython. No Jiton são escritos em Java. Certo? Você tem os métodos built-in, que idem. Você tem classes. Pensa bem, as classes em Python são objetos invocáveis. Você chama a classe como se fosse uma função. Não existe o operador new em Python. Então, como é que isso funciona internamente? Na verdade, existe um operador que raramente você sobrescreve, que é o dunder new, que esse método é responsável por criar a instância. Enquanto que o dunder init já o recebe, o dunder init recebe o self como argumento. Então, o dunder init vai apenas inicializar a instância. Então, quer dizer, o construtor, na verdade, em Python, se a gente for pensar ao pé da letra, o construtor em Python é o método dunder new, e não o dunder init. O dunder init não constrói, ele só inicializa uma coisa que já foi construída. Mas, enfim, só quando você faz metaprogramação bem avançada justifica mexer no dunder new. E instâncias de classe. Instâncias de classe quer dizer o seguinte. Você pode criar uma classe sua cujas instâncias são objetos que se comportam como função. Como funciona isso? Basta que você defina na sua classe o método dunder call. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre def e lambda. Olha aqui, eu defini uma função fatorial desse jeito, e defini uma outra função fatorial desse outro jeito. As duas funcionam. E a gente pode ver aqui que o tipo dos dois objetos é o mesmo. Então, na verdade, é o seguinte. A função... O lambda é realmente apenas um açúcar sintático. Porque ele não faz nada que não seja possível fazer de outro jeito na linguagem. O que ele constrói é exatamente um objeto function, do mesmo jeito que o def cria um objeto function. Quando que você usa o lambda? Pouco. Raramente. Mas você usa... Uma situação que o lambda, às vezes, é conveniente, é nessa situação de você estar usando uma função de ordem superior, e que você quer passar uma função, mas você não quer se dar o trabalho de definir ela antes. Você quer definir ela no momento da invocação. Agora, pessoas que conhecem outras linguagens de programação, que têm funções de primeira classe, e que têm funções anônimas também, às vezes chegam no Python e reclamam que o lambda é muito limitado. De fato, o lambda do Python é muito limitado. Só que, na verdade, faz meio que parte da filosofia. O Guido até já escreveu uma vez em algum lugar, eu já li um blog post dele, quando ele fala que ele acha que o lambda nem devia existir. Tá? Foi uma sugestão que foi dada anos atrás lá e tal, ele acabou aceitando, mas hoje em dia ele não aceitaria. Mas também não dá mais pra tirar que as pessoas ficam revoltadas. Tá? Mas assim, quais são as limitações? É que você só pode fazer aqui uma expressão, porque a sintaxe do Python é uma sintaxe orientada a statements, a comandos. Então, como o lambda entra dentro da sintaxe de expressão, você não pode usar um comando lá dentro, você não pode fazer uma atribuição, você não pode usar estruturas de controle, uma série de outras coisas. Mas isso um dia vai ser melhorado? Não. Porque como eu falei pra vocês, o lambda está quase sendo... Quem sabe no Python 4 ele suma, não sei. O lambda cria uma função anônima, e você pode reparar que se você acessa o atributo da under name dessa função, vem sempre essa string, lambda. Muito bem. E funções anônimas têm um grave defeito, tá? Na prática. Porque elas não têm nome. Essa frase eu botei anônima ali, porque fiquei engraçado, mas na verdade eu pensei nisso quando eu comecei a estudar Node.js. Cara, debulgar um negócio feito com muitas funções anônimas é insano, porque as funções não têm nome. Entendeu? Então fica difícil de ler as mensagens do depurador. Então, em função disso, a comunidade Python desenvolveu há muito tempo atrás, um cara chamado Frederick Land, desenvolveu uma metodologia para refatorar lambdas. é assim. Você tem um lambda no seu código. Então, o que você faz? Você escreve um comentário explicando o que a função anônima faz. Aí você estuda o comentário atentamente e pensa num nome que captura a essência desse comentário que você escreveu. Aí você cria uma função usando o comando def e usa esse nome. Então, aí você remove o lambda e o comentário. Certo? Então, por exemplo, temos aqui um exemplo que a gente refatora. Fica mais verboso? Fica. Mas fica mais gostoso de ler, certo? Porque você pode ler essa parte aqui. Ah, ele está ordenando pela chave invertida. Ah, interessante. Você não precisa se preocupar com a implementação disso. Fica mais legível. Certo? Então, é isso aí. Bom. Atributos de funções. As funções, como eu já mostrei lá na Queredizir, tem um monte de atributos. Esses são os atributos que são documentados oficialmente. Entre eles, que eu já falei do DunderDoc, do DunderName, do DunderCode também, tem um que é novo no Python 3, que é esse DunderAnnotations, e tem, por exemplo, um DunderDict. O DunderDict eu vou mencionar só agora. O fato de que as funções têm um DunderDict significa que você pode criar atributos arbitrários numa função. Dada uma função, você pode pendurar um atributo lá, e isso é muito conveniente em algumas situações. A API do Django usa isso em alguns momentos. Isso dá para você usar como uma espécie de um sistema primitivo de annotations, que é como o Django usa. Mas, em vez de ter só um sistema primitivo de annotations, agora no Python 3 tem esse sistema de annotations. Então, o que são annotations? Primeiro, por que foram inventadas as annotations? Então, deixa eu só mostrar um código aqui. Annotation é isso aqui. Você tem, depois do nome do parâmetro, dois pontos e alguma coisa. Essa coisa pode ser uma expressão qualquer. Você vê que aqui, justamente de propósito, para ser didático, eu coloquei isso aqui é uma referência à classe str, e isso daqui é uma string. E, além disso, você pode ter uma outra annotation, que é depois que você põe essa flechinha curiosa ali, e ali você está, supostamente, indicando que essa função devolve um objeto daquela classe. Então, isso é a sintaxe de anotações. Mas, assim, para que inventaram anotações? Então, a dica é, não é para transformar Python em Java. Porque se eu e vocês gostamos de Java, você pode ter certeza que o pessoal dos core developers gostam mais ainda de Python do que nós. Então, eles não têm nenhuma pretensão de transformar Python em Java. Eu, pesquisando essa palestra, achei uma thread legal no Stack Overflow. Não dá para ficar citando Stack Overflow toda hora, porque às vezes tem muita besteira lá. Mas é uma thread, é uma pergunta, que foi respondida pelo Raymond Hettinger, que é um core developer do Python há, sei lá, 15 anos, e é um dos principais autores da documentação do Python. Então, ele sabe o que ele está falando. E, inclusive, vocês têm que ir lá para promover a resposta dele, porque tem uma outra em cima que não é a resposta certa. Mas o cara que postou a pergunta aceitou aquela resposta. Tem essas coisas, né? Conteúdo gerado por qualquer pessoa. Eu acho legal isso, mas, enfim, precisamos entender o contexto. O que nessa resposta dele ele fala é assim. Ele acha que anotações são interessantes para documentação, para verificação de pré-condições, que é uma coisa muito mais sofisticada do que simplesmente verificar os tipos. Por que é mais sofisticado do que verificar os tipos? Olha só. Por exemplo, em Java você poderia dizer que largura é um int. Mas não é um int apenas. Tem que ser um int maior do que zero. Percebe? Em Java não tem um tipo primitivo que representa um inteiro maior do que zero. Então, na verdade, o fato de você declarar o tipo no Java não resolve o problema realmente de definir pré-condições. Enfim, pré-condições são as coisas que você espera que as pessoas te entreguem para você cumprir a sua parte na sua função. Muito bem. E, por exemplo, tem um outro exemplo de multimétodos de sobrecarga que eu achei, tem exemplos citados nessa thread do Stack Overflow e também tem um projeto no PyPy que faz isso daí. para você poder definir o mesmo método com vários nomes numa classe. Aliás, desculpa, vários métodos com o mesmo nome, várias implementações, sobrecarga de método. E aí, por exemplo, de acordo com o número de atributos ou com o tipo dos atributos, ele selecionaria. Bom, então aqui tem um exemplo de anotações. E o que eu fiz com as anotações nesse código? Nada. Então, isso é uma coisa que as pessoas falam ah, mas anotações em Python não servem para nada. Não, mas é que foi uma decisão consciente. Eles criaram um mecanismo de colocar mais metadados, assim como o DunderDock já é um atributo que representa um metadado da função, que é a documentação dela. Eles criaram um outro mecanismo de metadados. Agora, como que as pessoas vão usar esse mecanismo de metadados fica a critério de cada um. Eventualmente, talvez na biblioteca padrão apareçam mais coisas que usem esses metadados para alguma função. mas eles são particularmente úteis, por exemplo, para informar, para a documentação, para ajudar os tooltips, para ajudar as ideias a fazer autocompletion, etc. Bom, olha aqui uma demonstração. Eu tenho aquela função truncar que eu criei ali. Se você acessar o atributo DunderAnnotations, o que tem lá é simplesmente um dicionário com o nome da anotação e a coisa que tem lá. Nesse caso, é uma string. Nesse caso, é uma referência à classe string. e o return é um nome especial que representa essa anotação que vem depois da flechinha. Certo? Enfim, essa chave, return, não tem como criar um conflito com outros argumentos porque return é uma palavra reservada em Python. Então, você não poderia ter um argumento chamado return. Então, return significa isso. Agora, por exemplo, você tem também um outro atributo que é o DunderDefaults, que é o lugar onde o Python anota, armazena esses valores default. Isso é uma coisa que sempre existiu no Python. Só os annotations aqui são novas. Mas é um pouco chato de lidar com essas coisas porque essas estruturas foram feitas não para serem amigáveis, mas para serem eficientes. Porque quem mexe com essas coisas geralmente são as pessoas que estão implementando o código em C do interpretador Python. Então, para você mexer em um nível mais alto, existe um pacote chamado inspect, que tem uma função chamada signature. Então, você passa para essa função truncar, você passa uma função para essa signature e recebe um objeto que tem, por exemplo, um atributo chamado parameters, que é um tipo de um dicionário ordenado, mas o lance é que se você percorrer esse dicionário, está vendo? Eu estou acessando os itens do dicionário, então eu recebo a chave e o valor, aí eu dou print, então eu mostro o valor, o nome do parâmetro, o valor é o nome do parâmetro, na verdade, nem precisava ter colocado isso aqui porque fica redundante aqui, mas aí tem também o default, que aqui está 80, aqui está uma marcação especial dizendo que está vazio, e o tipo, que é se é um parâmetro posicional ou nomeado, etc. Então é isso, quer dizer, esse negócio de annotations é novo, as pessoas estão ainda começando a usar, mas é legal ler a resposta do Raymond Hettinger lá, eu recomendo, porque ele sabe do que está falando, e é legal entender a filosofia que ele coloca lá. Bom, vamos falar sobre decorators. Decorators, minha gente, vamos fazer um decorator bem simples, didático assim, tá? Esse aqui é um decorator, como é que funciona isso? Funciona assim, né? Você usa um decorator desse jeito, né? Você invoca uma função, quer dizer, você define uma função e você coloca a arroba e o nome do decorator em cima da função, tá? Como que você define um decorator? A estrutura da definição de um decorator simples é sempre assim, é uma função que define outra função, tá? Porque o decorator tem a obrigação de receber uma função como parâmetro e devolver outra função, tá? Então, essa função interna aqui, que eu chamei de logadora, tá? Ela faz o quê? Ela aplica a função nos argumentos que foram passados e obtém um resultado. Isso aqui também gera efeitos colaterais, né? Sei lá. Mas ela pegou o resultado, no meu caso aqui. Daí eu estou dando um print, tá? Então, você pode ver que quando eu crio, quando eu calculo o dobro de 21 atribuindo para x, esse comando não gera nenhuma saída no console, certo? Essa saída que apareceu aqui é resultado desse print aqui. Então, esse print está mostrando o que nós recebemos como args e kwargs e qual foi o resultado dessa invocação, tá? Bom, mas tem umas pegadinhas, certo? Porque é o seguinte, se você perguntar qual é o nome dessa função dobro, agora vem a palavra logadora, tá? Por que que isso acontece? Porque, na verdade, o decorador, ele engole a função e produz uma outra função que vai entrar no lugar dela, tá? Na prática, é isso que acontece, tá? Quando você faz o decorador de uma função, é a mesma coisa que você tivesse criado a função, e aí você aplica o decorador na função e o resultado, que é a função que o decorador devolveu, atribui na mesma função, tá? Então, você, na verdade, sobrescreveu esse identificador aqui no escopo, né? Então, é por isso que acontece aquilo, tá? Na verdade, essa função que a gente recebeu agora é essa função logadora que foi devolvida pela função logar, tá? Esse demo aqui que eu fiz, eu tive essa ideia, eu vou até começar a usar no curso onde eu apresento essas coisas de geradores, porque tem uma list comprehension e uma generator expression, né? E é legal ver a diferença, né? Você vê que a mesma coisa que tá sendo feita no corpo delas, né? Eu tô chamando o dobro de x para x no range 4. Só que quando eu faço a list comprehension, a função dobro tá sendo invocada quatro vezes. porque essa operação constrói a lista imediatamente. Ao passo que nesse caso aqui, o objeto gerado pela expressão geradora é um gerador. Quando eu faço isso, não aconteceu nenhuma coisa, entendeu? Quer dizer, o miolo aqui não foi executado ainda. Ele vai ser executado quando você iterar, né? E aí a gente vê que na hora que eu passo o g para o construtor do list, o construtor do list quer construir uma lista, ele vai percorrer o iterador, ele vai chamar o next. e aí é que acontece a exibição dos valores do log, tá? Bom, vamos falar de um decorador mais útil, embora ele ainda seja um exemplo didático, porque você não precisa implementar isso, tá? Já tá pronto pra você. Python vem com as pilhas incluídas, tá? Tem lá um cara que, no módulo functools, que faz isso daqui que nós estamos fazendo, mais ou menos. E é mais inteligente também. Mas, aqui tem uma, a mesma estrutura que vocês já viram, né? A função, define uma função dentro e devolve ela, tá? E aí, em um determinado momento ela invoca a outra função, só que ela faz algumas coisas antes e depois. No caso, ela tem um cache. E nesse cache, ela cacheia os argumentos, que é uma dupla de valores, né? E também eu transformo os kwaarguments, que é um dicionário, não é hashable, então eu transformei em uma string. É um jeito meio tosco de fazer, mas funciona, tá? Muito bem. Aqui eu usei um decorador aqui dentro. Pra que serve esse decorador? Esse decorador serve pra resolver o problema que a gente viu antes. Esse problema de que o name, por exemplo, não bate, tá? O decorador wraps, ele pega essa função, ele recebe como argumento a função que você tá embrulhando, e ele modifica essa função que você vai retornar pra que ela tenha os mesmos metadados, então ela preserva o name, por exemplo, e outros metadados, tá? Bom, aqui tem um demo, né? Esse demo, na verdade, foi o Fernando Mazzanori que usa na apresentação dele. Tem essa função Fibonacci recursiva, que é lindinha, porque é bem curtinha e tal, mas é ridiculamente ineficiente, certo? Porque ela é tempo exponencial. Mas olha a diferença, ó. Aqui eu rodei seis implementações, tá? Da função. Um loop simples, uma usando um iterador, uma calculando, existe uma fórmula pra você calcular o enésimo número da sequência de Fibonacci. Depois eu vou twittar o... 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 O quinto, o décimo, o décimo, o vigésimo e o vigésimo e o vigésimo quinto número da sequência de Fibonacci. Deixa eu pegar o outro então, vai. O outro. Vai ser mais fácil. Tá? Ele tá pegando... Obrigado. Aí. Então, ele tá pegando... Olha aqui, essa função, a função REC, a recursiva, é ridícula, né? Ó. Aqui ela já tá duas mil vezes mais lenta e ainda tá só calculando o vigésimo item da sequência. E aqui, viaja total, né? Mas a versão memoizada, usando a minha implementação, ela fica um pouco pior com o tempo, mas ela tá dentro de uma ordem de grandeza comparável. E usando o... Aquele... Aquele... Obrigado. Aquele... Listo... Bom, aquele... Aquela função... O LRU cache, né? Ele tem essa outra característica. Aqui tem um gráfico que mostra... Eu nem botei nesse gráfico a versão recursiva mesmo, porque não dá pra ver, entendeu? Porque ela... Extrapola tanto que... Não dá pra ver. Mas... Aqui dá pra ver que... O meu memoizador tosco, ele... Tem uma hora que começa a dar problema, mas ainda assim tá dentro de uma ordem de grandeza razoável. Tá? Tem um monte de decoradores prontos na biblioteca padrão. Tá? Inclusive o famoso property, que todo mundo conhece. E agora, pra terminar, o assunto mais osso de todos. Closures. Na verdade, vocês já estavam vendo closures sendo usadas aqui em alguns momentos, tá bom? Por exemplo... Bom, vamos falar o que que é closure. Eu já tinha lido um monte de blog post a respeito de closures, até que um dia eu fiz uma matéria na USP. Closures. Recente... Uns cinco, sei lá, sete anos atrás. De teoria de linguagem de programação. Onde eu realmente entendi o que é uma closure porque a gente estava construindo interpretadores de linguagens. E a hora que você transforma funções em objetos de primeira classe, aparece um problema. Qual que é o problema? O problema é o seguinte. O corpo, a função, ela pode ter variáveis livres. Por exemplo... Aqui... Olha o corpo. Olha essa função. Olha o corpo dela. Tá? Isso aqui é uma variável local. Args e kwargs são argumentos que você recebe. E o que que é esse func? Esse func é uma referência a uma coisa que não é uma variável local. E nem é uma variável global. É uma variável local da função externa. Tá? Então, o que acontece? Essa função vai retornar um objeto função. Esse objeto função vai ser usado lá pra frente num escopo que não tem nada a ver com esse escopo aqui. Concorda? Então, a primeira linguagem funcional que foi criada, que foi a linguagem Lisper, é eles resolverem isso do jeito mais simples. fazendo uma coisa chamada escopo dinâmico. Tá? O que que é escopo dinâmico? O escopo dinâmico é assim. A hora que a gente vai... Então, gente, a palavra chave aqui, que foi esse o termo que eu não tinha visto em nenhum blog post até então. Esse termo é o termo chave. Variável livre. Que são as variáveis que aparecem no corpo da função e que não são variáveis locais da função. Então, elas estão associadas a quais valores? O... O McCarthy, que desenvolveu Lisper, ele fez escopo dinâmico, que é o mais simples e o mais óbvio. É assim. Quando a função for invocada, a gente olha... Opa, tem essas variáveis livres aqui. A gente pega no escopo do momento da invocação. Entendeu? Isso é óbvio, mas é horrível pro programador, na verdade. Tá? Porque faz com que a função funcione de jeitos diferentes conforme a existência ou não de certas variáveis no contexto. Tá? Que não são passadas explicitamente. Então, isso foi reconhecido como um erro na linguagem Lisp. Tanto que a principal sucessora do Lisp, que é a linguagem Scheme, não funciona mais desse jeito. Na verdade, a partir do momento que criaram a linguagem Algol, a comunidade de teóricos de linguagem de programação reconheceu que o certo é o escopo léxico. Então, qual é a ideia do escopo léxico? É que as variáveis livres, elas são... O valor delas é definido no momento que a função é definida, e não quando ela vai ser usada. Mas só que o escopo não existe quando ela vai ser usada. Então, como é que funciona? Você tem que criar um puxadinho no escopo da variável, que é a closure. Então, deixa eu fazer uma demo aqui. Essa demo é... Na verdade, eu portei de um livro de Scheme pra Python. Mas a demo é engraçada. Eu tenho uma função chamada criar conta, que quando eu invoco, ela me devolve um objeto. É como se fosse uma conta bancária. Representa uma conta bancária. Então, eu crio a conta passando um saldo inicial. Quando eu invoco o objeto devolvido, ele me diz qual é o saldo. Quando eu passo um parâmetro, ele soma com o saldo. Se for um valor positivo... Enfim, ele sempre soma. Se for um negativo, vai reduzir o saldo. Tá? Inclusive, tem lá uma lógica que faz isso aqui. Se for o saldo negativo, ele dá erro e não modifica. Tá? Como funciona isso? Esse código aqui funciona no Python 2 e no Python 3. Tá? No Python 3, ele fica mais bonito. Eu vou mostrar já, já. Então, no Python 2, funciona assim. Eu crio essa variável contexto, que é um dicionário que só tem uma chave. Isso parece uma coisa muito estúpida, né? Mas o problema é que você precisa de um objeto mutável para fazer isso acontecer. Tá? Então, o que acontece? A minha função criar conta, ela cria uma... Ela vai devolver um objeto conta, né? E esse objeto conta vai ter na sua closure... Então, o que é a closure? É esse escopo ampliado que inclui não só as variáveis locais, mas também as variáveis livres, né? No caso, a variável contexto do escopo léxico. Tá? Então, é nessa estrutura de dados que é um atributo lá do... Se você olhar lá pra trás, naqueles dir que eu fiz, tem lá um atributo chamado dunder closure. É lá que estão essas informações. Então, daí eu consigo... Porque, nesse caso aqui, essa variável é mutável, eu consigo mexer nesse saldo e atualizar de acordo. Tá certo? Bom... Olha só, acessando o atributo closure, tá? O atributo closure tem... É uma dupla de objetos que, no caso, tem um atributo chamado cellContent e o conteúdo é aquele dicionário. Olha aqui um exemplo que não funciona. Esse exemplo não funciona assim. Esse exemplo eu fiz, então, sem usar um objeto mutável. Por que isso não funciona? É muito interessante isso, tá? E a mensagem de erro e a maneira como acontece, tá? O que acontece é o seguinte. Quando eu faço essa operação aqui, na minha palestra de ontem eu falei, né? Mais igual num objeto mutável não vai modificar nenhum objeto. Vai... Na verdade, é um shortcut para saldo igual a saldo mais movimento. Tá? Então, você tá reatribuindo. E toda vez que você atribui um valor pra uma variável local em Python, ou melhor, no contexto de uma função, o Python fala, ah, isso aqui é uma variável local. O compilador do Python faz isso. Antes da função ser executada. Ele define, ah, isso é uma variável local, porque ele tá fazendo atribuição. Então, olha só o que acontece, pessoal. O... A mensagem de erro é bizarra. Ele tá falando, unbound local error, a variável saldo foi referenciada antes de ser atribuída. Tá? Aqui. Realmente, ele não sabe o que... Porque é uma variável local isso aqui. O valor dela tá atribuído depois. Tá? Muito bem. Então, é por isso que você precisa ter um objeto mutável. Por quê? Isso é consequência de uma decisão do projeto do Python. Em Python, a gente não tem como declarar variáveis locais. O Python adivinha se é variável local ou não, de acordo com se tem uma atribuição ou não. Tá? Pra resolver esse problema, é que foi inventado essa declaração non-local, que nem tem o globo, agora tem a non-local. E o non-local resolve esse problema lindamente. Tá vendo? Você tá informando pro Python, ó, esse saldo não é uma variável local, mas também não é global. É uma variável que você pega aí no escopo dinâmico. Aliás, no escopo léxico. Que é essa variável local aqui. Então, é pra isso que tem o non-local. Tá? Bom, pessoal. É muito assunto. Esses assuntos são meio cabeludos. Eu sei porque eu sofri pra entender. Né? Mas é o tempo que a gente tem. Espero ter desportado a curiosidade de vocês e dado uns toques. Né? E... Aí, o Jabá é que eu e o Renzo estamos lançando essa empresa. E se você gostou dos assuntos que eu tratei nessa palestra e na palestra de ontem, o curso pra você é Python pra quem sabe Python. Tá? Que é um curso que fala sobre essas coisas mais profundas da essência do Python mesmo. E nesse curso eu falo muito mais... Eu falo sobre esses assuntos com muito mais tempo e sobre outros assuntos também. Tá? Se você achou tudo muito complicado nessas palestras, aí tem a palestra de objetos pythonicos e a palestra para quem estudou Java, que são palestra não, os cursos, né? São mais introdutórios, tá? Esses cursos são online. A gente usa a mesma tecnologia que o Henrique Bastos, o Adobe Connect. Então, você tá interagindo com o professor lá. Só que as nossas aulas são mais curtas. Porque, enfim, eu acho que duas, três horas é um tempo suficiente, assim, pra conseguir se concentrar. E aí, a gente... É isso aí. Tá bom? Estamos... Acho que tem um... Eu já sei que eu tô um pouco atrasado, mas tá tudo atrasado. É. Ah, é? Legal. Então, se você quer vir pra cá, eu posso responder perguntas, então. Obrigado, JS. Alguém tem perguntas? Fala. Isso. É que tem alguns atributos que são só de leitura e outros que são leitura e escrita. O bytecode é leitura e escrita. Sim. Exato. Não, o bytecode é só leitura. Não, peraí. O atributo do bytecode é só leitura. Eu tenho exemplo disso. Não tá no slide. Pode ter, pode ter. Ah, então tá errado aqui, é. Pode ter um leit no slide. Isso. Tem que fazer o objeto função. É. Não, não. Peraí. Desculpa. Isso aqui não é o bytecode, tá? Desculpa. Você assumiu lá. Aquilo é o objeto code. O bytecode mesmo é um atributo do objeto code. Tem um outro nível lá dentro, tá? Certo? Então tem... É. É. É isso aí. Dá pra trocar o code pra uma função. Sim. Pode recriar a função. Pode recriar a função. Uhum. Bom. Agora. Legal. Então, já tá ali conectado aí. Mais alguma pergunta? Oi. Algumas dessas novidades tem criado um certo ruído na comunidade. Sim. Então, eu ainda não estou convencido de que a gente precisava, por exemplo, ter annotations. Tá? Porque eu acho que cria uma expectativa. A primeira resposta que tem lá naquele negócio do coiso é um cara falando assim. Não, eu sempre senti muita falta disso, porque eu trabalhei muito com Java e sensacional. Agora a gente vai poder checar os tipos. E o Raymond Hettinger mostra que não é isso. Entendeu? Então, talvez por causa de gerar essas expectativas não tenha sido uma coisa tão legal. Mas, por outro lado, assim, que é legal pra melhorar a experiência de uso das IDEs, por exemplo. Sim. Mas isso vai depender de ter suporte nos frameworks pra isso, né? Mas, se você for ver, por exemplo, o que a Microsoft fez com a linguagem TypeScript, né? TypeScript é o JavaScript tipado deles, né? É basicamente isso, né? É basicamente isso, né? Eles botaram annotations desse tipo pra melhorar. Eles também fazem verificação, mas, além disso, pra melhorar a experiência do VideoStudio. Tá? Complementando aí, Maçanori, o que acontece é que as funcionalidades que colocam nas imagens... Elas ficam, elas acabam não sendo usadas, mas não atrapalham ninguém, né? Isso é o pessoal muito cuidado, né? Não, mas não se usa annotation. Você não vê nenhum projeto que usa na prática, né? E, no fundo, você conseguir fazer tudo que se faz com a annotation com outro jeito. A partir do momento que colocaram o dict nas funções, você pode colocar quase tudo que você coloca na annotation. O que o Raymond Heffinger fala aqui é uma coisa mais pra usos específicos e localizados do que uma coisa que vai revolucionar todo o ecossistema. Entendi.